E aí, zumbos da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarsDW. E bem, galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Resident Evil, cara. Nossa, mano. Eu vou trazer todos os jogos originais da franquia, do 1 até o 4, né? Não que o 7 não seja original e o 8 também não. O 6 eu acho que não vai ser mais original, porque eles vão excluir o 6 da franquia. Então, tipo, eu acho que o 1, o 2, o 3, o 4 são os originais até agora, porque, tipo, eles fazem parte, assim, da história. Então, é o seguinte, eu vou gravar do 1 original até o 4 original. Porque ano que vem eu quero fazer um vídeo, quero trazer pro canal um vídeo do Resident Evil 4 Remake, velho. E, na moral, cara, eu nunca joguei o 1, o 2 e o 3 original. Nunca, nunca. Nunca joguei o Remake também, eu já cheguei a jogar o Remake do 2 em live, mas eu não terminei o jogo. Então, tipo, vai ser uma experiência muito nova, cara. Vai ser uma experiência nova. Então, tipo, eu vou estar jogando no controle, né, obviamente, no controle de Xbox. Eu vou estar jogando aqui. E, tipo, velho, eu espero que a experiência seja tão foda como dizem. Lógico que o jogo agora é velho pra caralho e tal. Não dá mais tanto medo quanto antigamente. Eu espero que dê medo, sim, porque eu tô aqui pra ter experiência do jogo, entendeu? Não só jogar e pronto. Eu quero saber por que dizem que os jogos são tão bons antigamente e por que o 3 foi tão fracassado. Eu vou tirar isso na minha própria experiência, entendeu? Eu não quero que os outros falem por mim. Ah, o 3 não é bom porque não teve isso. Eu quero saber o que que teve antes pro 3 ter sido tão ruim. E o 2 foi bom, só que ainda faltou algumas partes, né? E eu não sei que partes são essas. Então, eu vou jogar aqui pra poder saber, entendeu? O 1 Remake falaram que foi perfeito, que foi simplesmente incrível. E eu quero saber também o que que aconteceu no 1 original que não aconteceu no 1 Remake. Então, eu vou aqui ter a experiência com vocês de jogar o jogo. Eu tô rodando no emulador do PSX 1.13. É o emulador mais recente que tem. E também ele traz uns aspectos do PlayStation 1, sabe? Que me deixa um pouco animado, sabe? Porque eu já tive um PlayStation 1, eu já joguei no PlayStation 1. Então, eu sei muito bem como é que é o PlayStation 1, entendeu? Então, bem. Então, é isso, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo. Vamos partir pra tela do jogo. Que já tá aí, ó. Opa, tem que aparecer euzinho também, né? Obviamente. Cadê eu? Aí, eu tô aqui. Beleza. Eu vou jogar no controle, né? O controle vocês não vão ver muito. Vocês vão ver mais minhas reações. Quer dizer, nem minhas reações porque eu uso máscara, né? Mas vocês entenderam, né? Eu vou clicar aqui na tela do jogo. Ó. Ah, e tá em português... As legendas, tá? Seja esperto. Combate-los não é o único. Modo de sobreviver é isto. Ok. Ok, ok. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, jogo. Calma aí. Tô clicando aqui, ó. E não tá indo. Não tá indo. Tô tendo spoiler aqui de graça, véi. Por que não tá indo, véi? Eu já configurei os controles e tudo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. No negócio do... Das configurações. Que eu já configurei... Tudo, mano. Já configurei os controles, tudo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não tá. Entendi. Eu não tava reconhecendo o controle. Então, entendi, entendi. Tá, esse aqui é pra baixo. Esse aqui é pra direita. Cima. Esquerda. Tá, acho que tá tudo certinho, véi. Tá, acho que tá tudo certinho, então. Beleza, beleza. Beleza. Tá. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, vamos... Pera aí. Tá, tá. Já tá tudo certinho. Beleza. Ah, agora foi. Deixa eu pular isso aqui. Ou vocês gostariam de ter visto? Ah, vamos deixar isso daí, porque pode ser uma nostalgia. Jogia. 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 E... Puts, eu esqueci de habilitar o fone do jogo, véi. Cês não ouviram nada, então. Beleza, tá aí o pãozinho do jogo Tá Ô cacete, seja esperto ao combate-lo Não é o único modo de se defender É isso, modo de sobreviver É isso, ok Vamos de novo Eu vou deixar de novo Pra vocês Terem uma nostalgiazinha do que que Ó Eu nunca joguei o 1, nem o 2 Eu joguei só um pouquinho do 3 Interativo Ok, vamos lá Ó, novo jogo, carregar Obviamente, como eu nunca joguei Eu nunca abri esse jogo na minha vida Vou clicar aqui em novo jogo Original Iniciante Ué Que não dá pra ir no... Não, eu ainda não encontrei What the fuck, velho Que controle bizarro Que controle bizarro Bizarro Casos de suicídio Há recentemente ocorrido em Raccoon City Há relatórios de famílias Ajudando por um grupo de cerca de 10 pessoas Os vítimas foram aparentemente mortos Agora tá normal Agora sim, velho Ele tinha colocado umas coisas erradas ali Original Iniciante Ou avançado Vou colocar o original Porque deve ser o modo normal Resident Evil Resident Evil Ok, eu posso escolher A Jill Valentine Ou Chris Redfield Cara, o Chris sempre foi um personagem Que eu sempre admirei pra caralho O Chris foi sempre um personagem Que eu gostei pra caralho Quando eu joguei o 5 Porque o 5 foi o primeiro que eu joguei Quando teve o Chris Redfield E eu conheci a Jill Valentine lá também A Jill Valentine não tem nada a ver com Com 5 E o Chris também não tem nada a ver Mas deve ser porque eles são jovens, né Então dá pra Dá pra É aceitável, vai Agora eu não sei com quem eu vou, velho Porque, tipo Vai, eu vou jogar Vou ver aqui na Fechei os olhos Vamos ver aqui na aleatoriedade Oi, Chris Beleza Isso aqui é meu teclado, tá, gente Meu teclado tá Calvotein is flying around the forest zone Situated in Northwest Raccoon City Where we're searching for the helicopter Of our compatriots Bravo Team Who disappeared during the middle of our mission Chris, you haven't found it? No, I haven't found it yet Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people Victims were apparently eaten Bravo Team went to the hideout of the group And disappeared Look, Chris It was Bravo Team's helicopter Nobody was in it But strangely, most of the equipment was still there However, we soon discovered why Hey! Come here! 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 Ahhhh! Ahhhhhhhh! JOSEPH! 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 GILL! Run! For That House! PRINCIP. A CIDADE NO BRASIL 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 COMÉ QUE CORRE, O MARIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver As positions AJIL A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu com o Gil e o Wesker? Tem um bagulho aqui no chão, cara, você não viu não? Essa é a arma da Gil. Claro. Bora pegar a Beretta. Já vamos equipar ela aqui? Beleza. Deixa eu tomar uma chica aqui nela. Tá, não tem nada. Não dá pra combinar, vamos equipar. Não dá pra chegar. Ah, dá pra subir sim. Caralho, que bizarro, velho. Sobe? Ah, aqui ele sobe sem frescura. Ué. Velho, pior que eu não sei nem pra onde tem que ir, velho. Deixa eu... Ah, achei que fosse um jarro essa porra aqui. Mas não é não. Cara, vamos tentar explorar o máximo que der. Eita porra. Vixe. Deseja pegar chave pequena. Bora, né? Ó, trilha sonora, velho. Dá um medinho, velho. Tem sangue aqui. Tô ficando aflito, velho, com essa musiquinha. Tem um corvo aqui no chão. É o forest que foi atacado por corvos. Caralho. Sai de mim, porra. Caralho, velho. É corvo atacando essa porra? Mano, esse jogo de câmeras, na moral, me dá uma aflição. Porra. Eu acho que eles deveriam ter continuado com isso no Resident Evil 3. Remake no 2, velho. Na moral, esse jogo de câmeras aqui dá uma aflição do caralho. Você não sabe de onde o cara vai vir, sabe? Tipo, é a minha opinião, né? Muita gente gostou da terceira pessoa. Não tô reclamando que é ruim. Claro que não. Mas, porra. Ter essa câmera aqui, velho. Lógico, com as jogabilidades mais atuais, né? Mas, tipo, ter essas câmeras, esses jogos de câmeras, seria muito foda, velho. Eu, na minha opinião, adoraria. Poderia ter um mod, né? Que faz isso. Hoje em dia existe mod pra tudo, né, cara? Toma. 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 Caralho, foram quantos tiros? Toma. Toma. Ah, estolta, porra. Ele levanta aqui. Morri. Caralho, são só três hits que eu tenho que tomar? Beleza, beleza. Morri, velho. é o joguinho é bem mais difícil do que eu pensava na moral vai ser um desafio vai ser um desafio para mim é então cara é com essa morte é com essa morte que eu finalizo o vídeo tipo deu 23 minutos de vídeo tá bom né por enquanto para começo depois a gente continua mais e mais para ver como é que funciona essas mecânicas tem que salvar né cara esse jogo é mais difícil que tem que salvar né velho não é assim tipo só sair combatendo os caras mas então é isso né deixa eu mudar a tela aqui para não ter nenhum tipo de de spoiler beleza acho que é isso beleza pessoal muito obrigado por quem ficou aí muito obrigado a quem acompanhou agradeço demais foi uma experiência bem da hora eu gostei para caraca foi bem bem deu um medinho deu um medinho deu um medinho vai não vou mentir não deu um medinho e eu espero o tipo que vocês possam me ajudar também compartilhando o vídeo dando like se inscrevendo ok vou esperar muito vocês para para o próximo 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 vídeo e eu espero que vocês estejam aqui me acompanhando beleza que velho é é uma coisa bem bem é um jogo bem bem aproveitado né cara é um jogo bem bem foda para aquela para aquela época mano então tipo eu vou jogar esse jogo que interaço e eu espero que vocês possam me gostar acompanhar ok é isso mesmo então vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscrevam não se esqueçam de dar o like compartilhar com seus amigos se vocês gostaram também e é isso vou ficando por aqui valeu valeu e até a vossa nossa próxima